Oi, eu sou o Shai, eu sou um homem trans não hormonizado, que não se hormoniza e que não pretende usar hormônios, pelo menos não agora. E hoje eu quero falar sobre um assunto ainda tão urgente e tão importante no meio de pessoas trans, que é sobre o uso de hormônios e sobre a automedicação. Como um pesquisador e produtor de conteúdo sobre a minha própria existência, que é trans e transmasculina, eu tenho noção que ser trans é uma diversidade. E que nem todo mundo vai ser como eu e eu não vou ser como todas as pessoas trans. Logo nesse perfil eu sempre coloco sobre a importância de a gente se conhecer e de não se comparar a outras pessoas. Só porque tal pessoa usa isso, ou porque a sociedade e outras pessoas dizem que você tem que ser assim, porque ser trans é de tal jeito. Então eu quebro todos esses mitos usando a minha própria existência e experiência, que é possível a gente ser trans e ser do jeito que a gente quiser. Não usando hormônios, ou usando hormônios, ou um meio termo sobre isso. Eu não uso hormônios, mas eu tenho total noção e consciência que tem pessoas que precisam usar hormônios para serem elas mesmas. E o uso de hormônios em pessoas trans é uma questão de saúde, é uma questão política, é uma questão de ações em prol da sobrevivência e da existência de pessoas que são marginalizadas, são hostilizadas, são apagadas, invisibilizadas no meio social, só por serem elas mesmas. Ainda mais no Brasil, no Brasil porque é o país que mais mata pessoas trans do mundo todo. E a automedicação resulta na dificuldade do acesso aos serviços públicos adequados, por falta de informação, por transfobia, por um atendimento nada especializado, que faz com que pessoas trans recorram a meios alternativos de conseguir, de manter a terapia hormonal ou de começar a terapia hormonal. E isso é muito perigoso, porque pode resultar em problemas graves de saúde. Hoje já existem mais ambulatórios espalhados nos estados do país, porém a fila pelo SUS ainda é muito longa e a demanda cada vez mais urgente. A automedicação pode causar AVC, o derrame, a trombose, a amputação de membros, hipertensão ou até a morte. E a sociedade ainda não apresenta todos os meios possíveis e acessíveis para as pessoas trans, por falta de informação, por medo, por preconceito e transfobia. A existência de pessoas trans numa sociedade cis-heteronormativa é invisibilizada e a automedicação é uma consequência da transfobia. E a sociedade falha com o cuidado das vidas trans, já que a terapia hormonal e outros serviços deveriam ser acessíveis, de acesso seguro e efetivo. As vidas trans importam e a automedicação é um problema social e político. E aí Obrigado.